Essa noite eu tive um sonho de sonhador, maluco que sou eu sonhei Com o dia que a terra parou, com o dia em que a terra parou Foi assim O dia em que todas as pessoas do planeta inteiro resolveram que ninguém ia sair de casa Como se fosse combinado em todo o planeta, naquele dia ninguém saiu, saiu de casa, ninguém, ninguém O empregado não saiu do seu trabalho, pois sabia que o patrão também não tava lá Dona de casa não saiu pra comprar pão, pois sabia que o padeiro também não tava lá Guarda não saiu para prender, pois sabia que o ladrão também não tava lá O ladrão não saiu para roubar, pois sabia que não tinha onde gastar No dia em que a terra parou No dia em que a terra parou Não diga que a terra parou Sim, não diga que a terra parou E nas igrejas nem o sino abada lá Pois sabiam que os fiéis também não estavam lá E os fiéis não saíram pra rezar Pois sabiam que o padre também não estava lá E o aluno não saiu pra estudar Pois sabiam que o professor também não estava lá E o professor não saiu pra lecionar Pois sabiam que não tinha mais nada pra ensinar No dia em que a terra parou 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 Comandante não saiu para o quartel Pois sabiam que o soldado também não estava lá E o soldado não saiu pra ir pra guerra Pois sabiam que o inimigo também não estava lá E o paciente não saiu pra se tratar Pois sabiam que o doutor também não estava lá E o doutor não saiu pra medicar Pois sabiam que não tinha mais doença pra curar No dia em que a terra parou Num dia em que a terra parou Num dia em que a terra parou, sim Num dia em que a terra parou Essa noite eu tive um sonho de sonhador Maluco que sou, acordei Num dia em que a terra parou Num dia em que a terra parou Num dia em que a terra parou Eu acordei num dia em que a terra parou Acordei num dia em que a terra parou Justamente num dia em que a terra parou Eu não sonhei, acordei num dia em que a terra parou No dia em que a terra parou No dia em que a terra parou